Polícia 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 Terra Nova, aqui em Rio Claro, e acabou terminando com morte. O Tiago Rafael Teixeira, ele, que tinha 30 anos, era morador em Santo Gertrude, e acabou morrendo por não resistir aos ferimentos causados pelo acidente. A vítima chegou a ser socorrida numa ambulância do SAMU até o PSMI, ao lado da Santa Casa, e ontem, após as oito horas da manhã, veio a óbito. O acidente aconteceu no finalzinho da noite, quase meia-noite, da última segunda-feira para terça-feira, ontem, na Avenida Marginal, com a Rua dezoito, no bairro Terra Nova. Segundo informação da Polícia Militar, que até deu ocorrência, o Tiago seria o passageiro da moto. O condutor da moto foi socorrido e levado em estado grave para uma unidade médica aqui em Rio Claro. O Tiago vai ser sepultado hoje, de manhã, no cemitério municipal de Santa Gertrúdias. Com as informações que nós recebemos deste caso, realmente lamentável esse fato. E na região, falando ainda da região, uma grande quantidade de drogas, porções de maconha, cocaína e crack, dois mil e quinhentos reais em dinheiro, da venda ilícita de droga, foram tirados de circulação ontem pela manhã. A operação aconteceu em conjunto com a Polícia Civil e a Polícia Militar, Centro de Inteligência e Monitoramento e Pelotão Ambiental da Guarda Civil de Corderópolis, e terminou com a presão de traficantes que atuavam em diferentes regiões. A operação lá em Corderópolis cumpriu mandados de busca em cinco endereços, tendo três no município lá de Corderópolis e dois que aconteceram aqui em Rio Claro. E ontem, um ótimo trabalho da Polícia Randoviária, hein? Ontem, por volta das três horas da tarde, a Polícia Randoviária era suspeitou de um veículo Audi que é trans de Apucarama, Paraná. Apucarana, estado do Paraná, que trafegava pelas SP-310, quando ouviu o Washington mesmo, região aqui de Rio Claro, no... quilômetro nove e cinco, no sentido aqui para Rio Claro. Ao averiguar a placa do veículo, se constatou que era falsa a placa. A original é referente a um Toyota Hilux de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Os policiais rodoviários deram então ordem de parada para que os dois ocupantes descessem do veículo, mas eles não respeitaram. Consequentemente, a viatura acabou acompanhando suspeitos por cerca de dez quilômetros, quando desceram e fugiram pela mata fechada. Até o helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionado para auxiliar nas buscas lá de uma tela de graficada, mas pelo menos até ontem à noite, os indivíduos ainda não tinham sido localizados, pelo menos a informação agora de manhã. No interior do Audi, havia a quantidade de quatrocentos e treze quilos de maconha, que foi apresentada na base operacional da Polícia Rodoviária na região aqui de Rio Claro. Portanto, está aí o ótimo trabalho da Polícia Rodoviária ontem à tarde no trecho da SP-310, Rodovia Washington Lens. Agora as últimas informações, roubo contra transeúnte na Rua 3, aí no centro do Jardim Público, ontem às quatro e quarenta da tarde, em plena luz do dia, movimentação intensa no Jardim Público. A vítima foi um homem que é idoso, praticamente 60 anos, mora em Santo Gertrudes. Ele foi vítima de roubo de um travesti que perambula ali pela praça, aí na região central do Rio Claro do Jardim Público. A Polícia Rodoviária externa do local averiguou dois investigados, no caso, dois averiguados, um homem de 29 anos e uma moça de 25, no caso, um deles é um travesti, e um deles disse que não teria roubado a vítima não, que conhece a vítima, que achou a carteira da vítima, iria devolver a carteira à vítima, já que disse que a vítima conhece esses dois averiguados. Mas a ocorrência foi registrada de roubo contra a traseonte. Abate de animal, SP-191, quilômetro 78, naquela região da Estrada Vicinal, que dá acesso à Estrada Rio Claro Araras, ontem pela manhã. A vítima foi o senhor de 64 anos, que compareceu aqui no plantão, a guarda civil municipal também atendeu a ocorrência, que o animal, sua propriedade, foi abatido, o animal foi degolado, inclusive, indivíduos arrebentaram cadeados da propriedade rural, ali no local. E mais um caso de roubo, ato infracional, ontem, às 8h40 da noite, a guarda civil municipal esteve dentro do centro cultural do Lago Azul, na Rua 2, na Vila Operária, já que a vítima foi uma menor de 15 anos, e ele e o seu pai conseguiram segurar um menor de 13 anos, que teria sido o autor do roubo do celular contra esse garoto de 15 anos. ele teria sido assaltado ali, ali próximo do centro cultural, ali próximo do Lago Azul, naquele horário, 20 e 40 horário de verão, seu pai estava por perto, pelo telefone, pelo celular, ele acionou o seu pai através de uma mensagem, o pai conseguiu deter um, dois, averiguados, o outro fugiu. Guarda civil municipal, esteve no local, um celular, acabou sendo apreendido. Você também pode acessar o noticiário policial do Jornal Cidade no YouTube. Basta acessar youtube.com barra Jornal Cidade e fazer a sua inscrição.